A relembrar o passado Seu amor relembrando Sei que estou desgraçado Que vivo por ti chorando A tua imagem querida Viva em mim com tal fulgor Que às vezes vem trazer ao pobre coração Uma ilusão de amor Desde o romper do arrebote Anuncia o retor ao final do só posto Eu de emoção arrasar Penso que vais voltar Pra exterminar este vulcão de amor Penso que é teu cantar Que me vem despertar Mas é um vento de bem Desfronte de mim Estou lutando Sem se for me ver a sofrer Tanto amor por mim A tua imagem querida Viva em mim com tal fulgor E às vezes vem trazer ao pobre coração Uma ilusão de amor A tua imagem querida Viva em mim com tal fulgor E às vezes vem trazer ao pobre coração E às vezes vem trazer ao pobre coração E às vezes vem Viva em mim com tal fulgor